O que você vai assistir agora é um corte de uma das lives que eu faço toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, lá na Twitch. Tá interessado? No banner aqui tem mais informações. Bora pro assunto. Quando a gente fala de primórdios do rock, e por que que eu coloco como gênese aqui o sincretismo religioso e ressignificação cultural das crenças? Sincretismo, como eu expliquei, é a fusão de diferentes cultos ou religiões ou doutrinas, quando a gente tá falando de religião, mas a gente vai ampliar esse conceito um pouco, pra que ele fale um pouco melhor sobre, especificamente, né? A gente vai ampliar esse contexto um pouco pra que esse sincretismo abrace também um aspecto musical, beleza? Cultural no geral. Então isso também vai envolver, por exemplo, as funções de fala e comunicação. Então aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, várias palavras que são palavras que têm origem indígena, por exemplo, tá? Isso sugerindo um exemplo. Enquanto lá nos Estados Unidos esse sincretismo acontece de uma forma um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos, que é a origem do rock, é dada lá, por que existe uma diferença? Porque o espaço do negro e a proibição do tráfico acontecem de formas diferentes do que aqui. Aqui a gente foi colonizado por portugueses que tinham uma relação de exploração e colônia que precisava, que demandava mesmo deles essa expansão e, enfim, esse trabalho escravocrata. Além das colônias lá na África, de Angola e tudo mais, que facilitava também esse trânsito. Então os portugueses colonizam de uma forma. A gente também vai lembrar que o tráfico negreiro termina pra cá, pro Brasil, ele vai terminar em 1850. Termina assim, vai ter uma lei proibindo isso em 1850. Enquanto nos Estados Unidos, essa lei de 1807. A gente vai explorar mais essas diferenças entre os dois aspectos, beleza? O ponto aqui é, lembra, pensa sempre que quando a gente tem uma comunidade, e aqui no caso é a comunidade negra dos Estados Unidos, isolada do teu povo originário, e tendo que fazer algum tipo de coisa pra manter a sua crença e sua tradição viva, a opção é usar esse sincretismo. Ou seja, eu vou usar os termos, eu vou usar essa cultura, enfim, branca, que os escravos eram obrigados a atender, mas eu vou olhar pra essa cultura de uma forma diferente. Eu vou tentar impor a minha cultura junto com essa. Eu vou tentar misturar as duas coisas, certo? Então é importante vocês saberem disso, beleza? É por aí que a gente vai começar a história. Dito isso, dito que no início do início do início da exploração da América por parte dos europeus, foi forçado um sincretismo cultural e religioso por sobre os negros? Sim? Pois bem, eu tinha falado um pouco da diferença dos dois países, a gente vai entrar nisso agora. Qual é, gente, a grande diferença entre a forma em que o Brasil lidou com isso e os ianques lidaram com isso? O nosso jeito de fazer isso aqui... Isso aqui eu retirei esse trechinho aqui do Brasil Escola, tá? Mas o ponto aqui é... Do ponto de vista dos representantes da elite colonial, a liberação das crenças religiosas africana era interpretada positivamente. Ao manterem suas traduções religiosas, muitas nações africanas alimentavam as antigas rivalidades contra outros grupos de negros atingidos pela escravidão. Com a preservação dessa hostilidade, a organização de fugas e levantes das fazendas poderia diminuir sensivelmente, certo? O que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que a gente tem aqui no Brasil o que a gente pode chamar de batucada. É isso que isso quer dizer. Nessa batucada brasileira que a gente tem, é onde está esse encontro cultural entre os costumes de matriz africana e a junção com os costumes europeus, por exemplo. Essa ligação que o Brasil tem com as suas culturas, ela também é perceptível no estilo que a gente tem musical aqui. Vamos pensar, por exemplo, nos estilos que a gente tem aqui no Brasil mais famosos. Se a gente for pensar em termos de música popular, não estamos falando aqui de música contemporânea, estamos falando só de música popular. dentro desse espaço, dentro desse... Como é que eu posso dizer? Dentro desse mundo... Fala, pessoal aí do TikTok, eu estou lá na Twitch, tá? É o mesmo link aqui, é o mesmo nick. SelfSounds.pm, tudo junto, minúsculo. Beleza? Lá na Twitch, twitch.tv. Colem lá na Twitch, por favor. Lá estou sem... A galera não colou muito, não. Mas, enfim, continuando. Então, a gente tem aqui... Quando a gente pensa no Brasil, gente, a gente pensa em um espaço, em um mundo, em um lugar que junta muito bem, por meio da junção das culturas, as religiões de matriz africana e os costumes de matriz africana com os costumes, religiões, manias e, enfim, traços culturais dos europeus que colonizavam esses países. Aqui no Brasil, como essa possibilidade... Quando os negros vieram pra cá, os negros foram permitidos a ter os seus instrumentos, a manter conexões com a terra natal, como a gente viu aqui nesse texto. Então... E não porque os brasileiros eram bonzinhos, longe disso, tá? É porque os caras estimulavam uma rivalidade antiga que existia entre negros de nações diferentes, nações africanas diferentes, né? Lá na África. Mas, enfim... Aqui no Brasil, o que explica isso? Então, a gente tem um estilo... A gente tem estilos de música que estão muito em função da batida, do groove, da dança, vem dos negros. Muitos dos estilos que a gente tem hoje que se desenvolveram são estilos que nascem originalmente em espaços onde são negros filhos de escravos, netos de escravos, que estão fazendo aquele trabalho acontecer. Beleza? Então, é isso. Dito isso, vamos entender agora como isso aconteceu lá no Norte da América, lá nos Estados Unidos. A gente já sabe que aqui no Brasil, o negro teve alguns dos seus costumes preservados, né? O escravo teve... As pessoas escravizadas tiveram alguns dos seus costumes preservados porque era interessante para os donos de escravo que isso acontecesse. Pois bem, quando a gente olha para a religião... Quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, é outra coisa. Existe outra proposta de outra forma. Como assim? Existe uma proibição da cultura africana por parte dos americanos. Os americanos, os senhores de escravo dos Estados Unidos, eles acreditavam em algumas coisas bem específicas, em termos de como lidar com os escravos de maneira geral. E também existem divisões, separações entre um e outro. Existe uma galera que é de um lado e existe uma galera que é de outro. Bom, enfim. Existe uma galera que é de outro. Pois quando a gente começa nesse espaço de estudo da cultura africana dentro dos Estados Unidos e como isso aconteceu, a gente vai passar por um problema, né? E esse problema é o seguinte. Os negros dos Estados Unidos, eles não foram autorizados a manter suas crenças, a manter as identidades culturais que tinham, a manter qualquer tipo de rastro com a sua cultura natal. Toda a relação dos negros dos Estados Unidos com a sua cultura africana foi cerrada. Não existe mais essa relação. Ela foi destruída. A partir disso, essa nova cultura... É lógico, ninguém vive sem cultura. Não existe povo sem cultura. Portanto, o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão dar um passo para trás e quando eu digo as pessoas eu estou falando dos escravos e vão olhar para a cultura que é forçada sobre eles. Que cultura é essa? Essa cultura é uma cultura branca, europeia, de padrões específicos dentro desse espaço europeu. Certo? Certo. Então, os spirituals, eles têm um aspecto de música europeia dentro deles ainda. Muitos deles são letras que são colocadas sobre melodias anteriores que vêm de autores protestantes, por exemplo. A gente vai entrar nesse detalhe depois. Mas o ponto aqui não é esse. Essa proibição da cultura africana, essa forma de lidar com a cultura africana que os Estados Unidos peculiarmente vai ter, ela vai ser muito prejudicial em grande partida. Vai destruir a cultura africana no geral, nos negros e tal. Vai tirar deles esse interesse e essa vontade. Enfim, vai tentar dissuadir eles de perseguir esse tipo de coisa e vai passar para eles essa tradição europeia de alguma forma. Essa tradição europeia que vai entrar e vai entrar nesse vácuo, vai tentar cumprir, vai tentar entrar nesse espaço que sobra, que vem da retirada da cultura dos negros em sua matriz, matriz africana, é que a gente vai observar o seguinte. Como que a gente vai observar essa relação aí da cultura africana e, aliás, para quem está assistindo aí, estamos na Twitch. nos Estados Unidos, os spirituals têm uma cara muito americana em termos de melodia e eles também têm uma letra que vem de uma tradição judaico-cristã e não necessariamente de uma tradição de religião africana. Por isso que aqui no Brasil tem essa diferença. Por exemplo, aqui a gente tem religiões de matriz africana muito bem situadas como o candomblé, muito bem situadas como, enfim, como a Umbanda, como várias outras religiões de matriz africana. Nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos eles se tornam, assim, na grande maioria, 90%, 99%, vai buscar na religião judaico-cristã, na história de Cristo, na história de Moisés, por exemplo, na escravidão do Egito, vai buscar lá a identificação nessa única cultura que resta, que é a cultura que é colocada sobre eles pelos senhores de escravo, pelas pessoas que têm eles ali, enfim, que mandam na vida deles. Certo? Beleza. Então, dito isso, explicado tudo isso, a gente agora passa a entender que dentro da comunidade dos escravos, nos Estados Unidos, no início e no meio e até o fim da escravidão dos caras, os negros não tinham acesso à cultura, à cultura natal. A única cultura que eles tinham acesso era a cultura branca, seja em missas que eles eram obrigados a ir, seja fazendo alguma coisa dentro da casa da pessoa que escraviza. Então, todos esses dados são importantes para a gente construir na nossa cabeça que eles não tinham uma cultura natal mais e eles estavam buscando alguma outra forma de se comunicar. Beleza? Pois bem. Agora a gente vai observar isso desse lado aqui. O que acontece lá nos Estados Unidos em segundo plano? Que também é importante para a gente sacar essa distância cultural dos negros dos Estados Unidos para os negros, por exemplo, do Brasil. Então, quando a gente fala de primórdios do rock, a gente tem que lembrar que rock é música que vem dos negros, certo? Música que vem dos negros. A gente nunca pode parar de repetir isso aqui. É música que vem dos negros. Por conta disso, a gente tem que entender como se dá a relação de escravidão nos Estados Unidos, isso lá no começo da escravidão, para a gente sacar um pouco como que o rock vai nascer do que vai se chamar blues, que nasce do que vai se chamar gospel songs, que nasce do que vai se chamar de spiritual, que é da onde a gente vai começar a discussão aqui, beleza? Entender o sincretismo religioso é importantíssimo para a gente entender essa gênese do rock. Por quê? Porque quando a gente fala de sincretismo religioso, a gente, coloquei até a definição aqui, ó, fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação dos seus elementos. Qual é a doutrina religiosa que se funde com qual outra doutrina? É a doutrina religiosa dos brancos, europeus, que dominam aquele espaço, assim, bélicamente, que é, a gente está falando aqui do espaço que hoje a gente chama de Estados Unidos, e a partir desse domínio impõe a sua cultura sobre os negros que eram trazidos da África. Então, dois choques culturais aconteciam. Cultura africana, cultura europeia. Certo? Essa forma de lidar com a própria religião e a religião dos escravos faz com que, como eles não têm muito como sair dessa amarra que os brancos colocam pra eles, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que pegar os significados culturais, pegar os signos culturais, pra usar uma palavra aqui legal, pegar esses signos culturais que os negros têm de suas culturas locais e transformá-los em, por exemplo, em personagens que o branco vai ouvir e vai respeitar de forma que ele não vai proibir ou coibir. Então, quando o negro fala, por exemplo, de uma personalidade de uma religião de matriz africana, ele é reprimido nos Estados Unidos. Diferente daqui. Aqui também ele é reprimido, mas lá ele é muito mais ao ponto de isso ser uma proibição. De fato, eles são proibidos de manifestar sua cultura. Eles são proibidos de manifestar sua cultura? A cultura se estabelece como? Através da língua, eles são proibidos de falar sua língua. Através da música, eles são proibidos de tocar sua música. Através, enfim, de várias coisas, mas só pra dar dois exemplos. Como os caras não têm cultura e eles estão tentando adquirir, tentando abraçar essa cultura branca pra poder expressar sua forma de cultura, eles vão aos poucos, pouquinho, 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 de pouquinho, pouquinho, entendendo mais a cultura europeia, captando mais essa cultura europeia no geral, e ao mesmo tempo eles vão transformando aquilo em munição, digamos assim, combustível pra transmitir a sua forma de protesto também. E eles faziam isso através do spiritual. Certo? Beleza. Dito isso, a gente vai colocar um ponto aqui, agora a gente vai abrir essa discussão um pouco. Eu falei que aqui no Brasil tinha sido diferente, por quê? Eu peguei esse trecho aqui, lá do Brasil Escola, e é um trechinho que fala um pouco sobre como era a relação da elite colonial com os escravos aqui, e principalmente as crenças africanas. Do ponto de vista dos representantes da elite colonial, a liberação das crenças religiosas africanas era interpretada positivamente. Ao manterem suas tradições religiosas, muitas nações africanas alimentavam as antigas rivalidades contra outros grupos de negros atingidos pela escravidão. Com a preservação dessa hostilidade, a organização de fugas e levantes nas fazendas poderia diminuir sensivelmente. Desculpa a virgulina existente aí. Mas, e levantes nas fazendas poderia diminuir sensivelmente. O branco daqui, que era dono de escravo, o cara via essa relação de cultura africana de uma forma um pouco mais aberta, porque os portugueses tinham um império mais expandido na África do que os britânicos e do que os Estados Unidos tiveram no tempo que eles já eram Estados Unidos. Então, nesse sentido, essa expansão fez com que vários negros de espaços muito diferentes vieram pra cá, de tribos diferentes, por exemplo, e isso gerasse um atrito que era importado da África pra cá quando os escravos eram trazidos. Aqui, gente, a gente só foi parar o tráfico em 1850. Até então, tava descendo gente aqui. E depois também, lógico. mas assim, ele foi parado por lei em 1850. Antes disso, era assim, arrodo e um monte, uma porrada de escravos desembarcando aqui, desembarcando aqui, desembarcando aqui, desembarcando... Então, gente de muitos lugares diferentes da África, culturas diferentes da África, porque a África não é um país, a África é um conjunto de várias nações, assim como é um continente qualquer. Então, é esse o ponto, sabe? Os escravos que eram trazidos pra cá, meio que entre várias aspas, tinham a sua cultura preservada pra manter rivalidades entre eles. Era uma forma de não mantê-los unidos. Por isso que aqui no Brasil a gente tem muita música com batucada. Eu até coloquei, era um gif isso aqui, mas eu não sei mexer no miro direito ainda, mas eu até coloquei uma fatinha de batucada aqui, porque é isso aqui, sacou? É essa batucada que a gente tem que os caras lá não têm. E eles não têm, porque os caras lá, os próprios pau no cu de lá, proibiam que os negros tivessem tambores, tivessem contato com a sua religião. Outra coisa que a gente tem aqui, religiões de matriz africana. Isso é até interessante pra gente entender a junção entre música e religião. Música e religião foi algo que sempre andou muito junto. Sempre. Gente, no medieval, religião e cultura era trabalhado assim, olha, religião e música, perdão, era trabalhado assim, eu sou compositor da era medieval e eu sou um compositor do clero, eu tô dentro da igreja e vamos supor que eu tô em 1.200 e eu quero compor um hino, eu inventei uma melodia. Essa melodia, ela não é minha, isso era a crença da época, tá? Era a forma da época de lidar com composição e música. Essa composição não é minha, ela é de Deus. Se ela é de Deus, eu não tenho posse sobre ela, eu nem vou colocar meu nome. Então, nem nome tem nas peças. Se você for pegar as primeiras peças, da era medieval, especificamente é esse tipo de música que a gente considera como a gênese da música europeia, né? Mas a mais próxima, pelo menos, os gregos estão muito longe, a gente não tem mais registro, enfim. Mas sacou? Então, quando a gente pensa nisso, acho que fica até mais fácil de entender. Quando os tambores entram no Brasil, eles entram por meio da religião, do candomblé, da religião que os negros traziam da África, né? Então é a mesma coisa nos Estados Unidos, os caras não têm tambor, então não vai rolar isso lá. Beleza? Compreendido? Os ianques, como é que os ianques lidam com isso? Os ianques, gente, eles são... Os pau no cu de lá, pau no cu são senhores de escravo, tá? Os pau no cu de lá destituem a galera das suas culturas, eles meio que vão deixando o escravo sem muito ter o que fazer, assim. Ele meio que está sendo empurrado diretamente a usar a cultura do branco, porque ele não tem mais espaço, isso cria um vácuo cultural. É importante a gente dizer que o ser humano vive sem várias coisas, mas ele não vive sem cultura. Tem uma... É lógico, né? Eu vou até citar porque é engraçado. A bosta do Bolsonaro, outro pau no cu, gigantesco assim, ele fala lá, né? Ah, dá pra gente viver sem várias coisas, até sem oxigênio, mas não dá pra viver sem liberdade. Na real que não dá pra viver, Bolsonaro, não dá pra viver sem oxigênio, obviamente, e não dá pra viver sem cultura. Você pode reprimir um povo o máximo que você quiser, mano. Não dá. A galera dá um jeito de expressar aquela vivência, porque cultura é vivência. A cultura, ela se estabelece dessa forma. É tipo, várias pessoas acumulando vivências e vivências parecidas que vão formando elos culturais, enfim, polos culturais. Quando os Yankees fazem isso, quando os caras lá nos Estados Unidos fazem isso e destituem do negro a sua, como é que eu posso dizer, a sua cultura, eles obrigatoriamente estão forçando os caras a usar o que tem que eles podem, que é o canto e que é a palma. Pra gente, eu até separei um trechinho aqui de um texto, esse texto tá em inglês, pra gente entender um pouco da proibição da cultura africana, eu vou traduzir pra vocês, tá? Então, deixa eu só enquadrar aqui bonitinho. Uma breve história, os spirituals, eles chamam de negro spirituals, tá? É o nome, digamos assim, o nome científico da coisa, dado pela galera que, né, de lá, assim, a galera que sabe como foi esse desenvolvimento. Então, os negro spirituals são canções criadas pelos africanos que eram capturados e trazidos pros Estados Unidos pra serem vendidos na escravidão, né? Pra serem vendidos como escravos. essa raça que foi roubada de lá, assim, teve, foi destituída da sua língua, das suas famílias, das suas culturas, no entanto, os seus mestres, né, os pau no cu, não podiam levar embora a sua música. Então, tudo aquilo que eles tinham, é, lá eles perderam, no entanto, a música eles não conseguiram tirar porque a música tá no gogó, tá na voz. E aí, ao longo dos anos, esses escravos e os seus descendentes adotaram o cristianismo, que era a religião dos brancos. Eles transformaram isso em uma forma muito profunda e pessoal de lidar com a opressão da escravatura, da escravidão, perdão. E as canções que eles faziam ali e tal, é, que eram pra se tornar ali depois como spirituals, que é o que a gente vai estudar hoje, meio que davam esse reflexo, meio que davam essa ideia, tá? Tipo, olha, elas têm uma tendência de explicar a vida dessa pessoa oprimida pelos paul no cu, Pelos senhores de escravo. Beleza? Então é isso que a gente vai chamar aí de, de, dessa proibição de cultura africana. Entendido esse ponto, ele não para aí. Por que que ele não para aí? Essa palavra descendente aqui nesse texto, ela tem um conteúdo importante dentro dela, que também difere muito aqui do Brasil. Eu tinha falado antes, o Brasil vai, ele vai proibir o tráfico de escravos? Mais ou menos, mais ou menos não, né? A lei é de 1850. Certo? Pois bem, lá nos Estados Unidos, a mesma lei que proíbe o tráfico de escravos, ela é de 1807, aqui, ó. Né? Act of, ato de 1807, que é um ato para proibir a importação de escravos em qualquer porto ou lugar dentro da jurisdição dos Estados Unidos, de e depois do primeiro dia de janeiro, no ano, aí eles falam, que é o ano de 1808. Então, quando eles passam essa lei lá nos Estados Unidos, o que acontece, de fato, é, ok, não vão entrar novas gerações aqui nesse espaço. Todas as gerações que tinham que entrar, já entraram, e agora só serão escravos, filhos de escravos. Certo? Isso vai fazer com o tempo que a cultura dos negros que vem da África vá se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando. Apagamento de nossa história. Sim, sim. É um apagamento da nossa história mesmo, exato. Essa distância que vai acontecendo, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando. Aos poucos, essa cultura vai morrendo, porque a cultura se passa oralmente, para quem não sabe ler, por exemplo. a morte dessa cultura que vai acontecendo é diferente do que acontece aqui. Aqui a gente não perdeu esse laço. Então lá, pelo menos, pensando até o fim da Guerra Civil dos Caras, que acho que é 1866, 1867, são 60 anos de uma mesma geração de escravos e negros, quer dizer, uma mesma não, mas de gerações de descendentes de escravos e negros norte-americanos. Beleza? norte-americanos e não de escravos e negros africanos. Certo? Pois bem, o que isso vai fazer com a cultura dos negros americanos? Pouco a pouco, eles vão perdendo essa cultura, essa história vai sendo apagada, eles vão se juntando com essa proposta cultural que os brancos têm e vão encontrando formas de ali manter um pouco da sua cultura. Quando o senhor de escravos lá nos Estados Unidos ele proíbe a linguagem, ele proíbe tudo isso, os negros têm uma ideia que é, pois bem, se você não me deixa falar, você vai ter que, você não pode me proibir de cantar. Não, posso sim, você não pode cantar, você não pode cantar a sua música, mas eu posso cantar sobre o seu Deus? Pode. Sobre o meu Deus, você pode. Ah, então tá bom, então eu vou cantar sobre o seu Deus. Se liga nessa canção aqui sobre Moisés. Com isso, os laços culturais vão se perdendo, mas novos laços são criados usando a cultura que sobra, que é a dos brancos, junto com a tradição oral das gerações anteriores de escravos. Agora a gente vai entrar um pouco mais dentro dessa cultura. Qual era essa cultura dos brancos? Só pra gente entender. A gente tá falando, pessoal, do protestantismo. Eu vou colocar esse carinha aqui porque ele é importante. A gente tá falando, quando a gente pensa em religião, a gente tá falando do protestantismo lá nos Estados Unidos. Eu, gente, estudei música europeia na faculdade, porque as faculdades públicas aqui, especialmente de São Paulo, a Unesp e a USP não tem cursos de música popular, só a Unicamp. E eu acabei estudando na Unesp e tal, porque eu moro em São Paulo, é aqui em São Paulo Campos e tudo mais. Então, como não tem, como a gente não consegue estudar outra coisa, a gente vai mergulhar um pouquinho nisso que é nesse período histórico, e eu tô falando do período histórico que tá ali entre 1700 e 1820, 1830, a gente tem a transição de um período chamado barroco pra um período chamado classicismo. É o período da aristocracia. No final do século XVIII acontece a Revolução Francesa, mas a reforma protestante já havia acontecido, e essa música europeia, ela já era uma música muito aberta a outros espaços que não fosse a religião católica. um dos principais compositores que a gente tem até hoje na música erudita é o nosso querido Johan, Sebastião Bah. Cadê o rapaz? Então, ó, esse cara aqui, eu não vou conseguir muito transitar por aqui, então vou tirar, vou copiar a imagem dele aqui, e vamos jogar lá no miro. Aqui, ó. Esse senhor, que é um dos maiores compositores da história, tá, gente? Não é porque ele era branco e europeu que era ruim, tá? É bem bom, vai maravilhoso. Mas esse cara aqui é um dos caras que tem o nome dele escrito na história, ele morre em 1750, e ele é o principal nome da época do barroco. Ele é um compositor protestante que trabalha dentro de uma igreja protestante. Então, o protestantismo, ele já domina a Europa nessa época, especialmente com as classes que não são a aristocracia. Isaac Watts é um dos compositores dessa época. Um compositor protestante, e ele é um cara inglês, então ele tá dentro da linhagem que vai colonizar os Estados Unidos depois, e aí esse cara, ele vai compor uma música lá nos idos dele, que é uma música que depois, com a colonização dos Estados Unidos e a entrada dos brancos nos Estados Unidos, a dominação dos brancos nos Estados Unidos, ela vai passar a ser tocada dentro das casas dos senhores escravos, dentro das casas brancas, dentro da casa grande, essa música. Por quê? Porque essa é uma música de religião, é um canto, é um hino. Então a galera vai, quem tem piano vai tocar e cantar, ou quem vai na igreja vai cantar na igreja, os negros iam à mesma igreja, então essa junção vai acontecendo. Só que as letras do Isaac Watts e as letras desse começo dessas músicas, são letras mais voltadas para um público europeu. Os negros vão transformar essas músicas, colocando nelas termos que eles entendem bem e junto com isso colocando mensagens subliminares. Então aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui é um trecho de uma música cantada no filme Doze Anos de Escravidão, mas vamos ouvir aqui. Pois bem, gente, só para dar um contexto, não sei se vocês já assistiram esse filme ou não, acredito que está certo aqui, está todo mundo me ouvindo aí, beleza. Esse filme, ele é um filme chamado Doze Anos de Escravidão e ele conta a história desse cara aqui. Cadê ele? Esse cara é um escravo que no começo do filme as pessoas mostram para a gente que ele é livre, o filme mostra para a gente que ele é livre, no entanto ele é sequestrado e vendido como escravo e vai trabalhar nas fazendas lá dos Estados Unidos nas lavouras. e ele é um cara que não aceita esse título no começo do filme porque ele não é escravo, ele era um homem livre, educado, ele lê, ele é um cara super educado, super erudito e ele não aceita que ele está vivendo por aquilo. Conforme ele vai passando pelos problemas que a escravidão traz e ele vai interagindo com as outras pessoas que vivem ali e convivem com ele, ele vai meio que se convencendo de que de fato tudo que ele consegue fazer é aderir à cultura e ajudar a galera da forma que ele conseguir a passar um dia depois do outro porque realmente a gente só as pessoas o único pensamento que um ser humano consegue ter nessa condição é suicídio, né? A gente está falando de escravidão, então é uma... Enfim, é a primeira vez que ele para e canta, assim. É muito triste essa cena, né? Porque é a ficha caindo, a gente está vendo o personagem com a ficha caindo mesmo, assim, literalmente, assim, tipo, eu entendi. Esse Roll Jordan Roll que eles estão cantando, que é essa partitura aqui, era uma música desse cara, entendeu? Vocês vão me falar, ah, mas era uma música igual, assim? Não, não era igual. Esse é um hino que até hoje está usado pela religião protestante, é por isso que tem bastante gravação aqui. Mas assim, autor Isaac Watts de 1709. de 1709. Percebem que não é uma melodia que tem muito a ver com o spiritual que a gente ouviu? Porque essa melodia é ressignificada. Ela é retrabalhada e, novamente, é importantíssimo dizer isso, tá? A gente tá falando de uma tradição que se passa oralmente. Então, é o que a galera lembra, mano. A galera faz a parada. Totalmente diferente. A galera faz a parada em cima porque é o que a galera lembra. É o que ficou na memória. Sacou? Tipo, meu, é isso que eu lembro do hino. Vamos cantar em cima disso aqui. E também existiam outras formas de cantar isso a depender da igreja, a depender da abordagem ali e tal. Mas é uma música desse cara que hoje ela é tida dessa forma, cantada do jeito que eu mostrei pra vocês agora. Que vira esse Roe Jordan Roll. E o mais triste de tudo isso, eu acho importante até pra criação dos estilos que vão vir depois. É que, meu, assim, tem muita coisa maravilhosa da cultura africana que a gente brasileiro herdou. Que os caras tiveram que se virar pra construir, tá ligado? Nesse filme, 12 anos de escravidão, o final do filme é mais ou menos o final da guerra e aí a liberação e a abolição, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, esses caras que estão aqui atrás, eles provavelmente já são de gerações de escravos nascidos nos Estados Unidos. Eles não foram nascidos fora dos Estados Unidos. Eles já são de lá. Então eles já são uma segunda, terceira, quarta geração de escravos. O jeito é lidar com o que os caras têm mesmo. E quando eu falo que o que os negros vão fazer é modificar a cara desse hino e dar pra eles também um outro contexto, é o seguinte. Jordan é um rio, só que é um rio da Bíblia. Esse Jordan aqui que eles estão colocando e o Roll, Jordan Roll, é sobre esse rio que tá indo e tal. Só que esse rio é também usado como se fosse uma metáfora pros rios dos Estados Unidos mesmo. E através dessas músicas, os negros escravos conseguiam dar dicas de onde eles poderiam procurar ajuda, não os escravos em si, mas assim, na letra tinha ali dentro mensagens escondidas dizendo se você ultrapassar o rio, você tá livre. Ó, anda nas águas. Não vai andar no meio, num lugar onde todo mundo vai te ver. Anda no rio. Se você andar no rio, ninguém vai te ver de noite, sacou? Ó, segue aquela constelação XYZ, tipo, follow the drinking gourd. Drinking gourd é o nome que eles dão pra uma constelação específica. Então, ó, segue essa constelação aqui, ó. Porque é uma constelação que tá no norte. Então, se você seguir, você vai chegar lá no norte, onde não tem escravidão, onde não existe isso mais. Ou você vai chegar no Canadá, onde também não tem. Ou no México, né, no caso do Sul, onde também não tinha. Mais, pelo menos. Ou então, sabe, em alguns espaços. Ou então eles iam pro Caribe, onde também não tinha mais em alguns espaços. Então, essas fugas, elas são muito... Elas são passadas por meio das músicas. E aí, aqui, assim, essa é uma delas, né? Um dos spirituals que eu trouxe. Perdão, gente, eu tô meio com tosse. E aí, como eu tô falando muito, acabo tossindo. Perdão. Então, aqui, ó. My brother sitting on the tree of life. Toda a letra aqui, ó. Toda a forma de escrever essa letra. Não é o inglês rebuscado, inglês ali, né, britânico, dos Estados Unidos naquela época e tal. O inglês usado, por exemplo, nas manifestações religiosas e missas e etc. Não era aí que era usado. Esse inglês é o inglês dos escravos. Os termos são termos que os escravos usavam pra falar de coisas do dia a dia. E é cantado dessa forma. Você já viu músicas de rock que tem esse tipo de coisa? Que tem, por exemplo, aqui, ó. Essa palavra sitting. Não é assim que ela é escrita. Ela é escrita assim. Siren. Por que esse G vai embora? O que que acontece? Saca? Tipo, por que que muda de um pro outro? Por que que a grafia tá assim? Porque a ideia aqui é preservar essa linguagem. E preservando essa linguagem, a gente consegue, pelo menos, manter um pouquinho daquele espírito vivo. É fazer com a linguagem dos negros escravizados nos Estados Unidos, não o mesmo que foi feito com essas pessoas quando elas chegaram lá da África, por exemplo. Ao invés de destituir ela da língua delas, não. A gente vai, meio que, entre aspas, fundar uma forma diferente de se falar inglês, que era a forma que essas pessoas usavam pra se comunicar. O que é muito válido. E nessa música aqui, como eu falei, o Jordan tem essa proposta, né? De tipo, ó, segue o rio, vai com o rio, que, mano, você vai chegar onde você precisa pra escapar. A gente vai, meio que, mano, você vai chegar lá. A gente vai, meio que, mano, você vai chegar lá.